Olá, aqui quem fala é o Tigre. Como vocês têm acompanhado, assumi de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adote-me no Roblox enquanto conto um pouco mais da história do livro Cloders, Mary Pop além da nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 2, um lobisomem no Distrito 12 de Panem. Mais tarde naquela noite, após o jantar com meus pais, sentei em frente do computador para escrever minha crítica. Olhava para a tela em branco do editor de texto e nada parecia vir de criativo para falar sobre o filme, apenas um monte de clichês óbvios que subestimaria meus leitores. Havia criado tanta antecipação com o filme em mim e no próprio blog que ficou difícil surpreender com algo novo. Quando estava prestes a desistir e deixar para outro dia, aquela voz voltou a soprar em minha mente. Escreva sobre o futuro tenebroso em que os jovens serão sacrificados em nome da diversão de uma minoria inútil, rica e insensível. O que? Disse em voz alta, pois não parecia um pensamento meu. Katniss representa a esperança em uma luta contra a opressão. Que loucura, a voz havia respondido. Era uma voz familiar. Além de ser a mesma que durante a prova de matemática tinha me sugerido olhar a prova de Marcos, já a tinha ouvido num sonho, naquele em que estava na floresta e uma figura adulta apareceu e me confrontou por estar com Marcos, achando que ele era uma espécie de versão particular do vampiro Edward. Achei que estava ficando louca, ouvindo vozes e conversando com ela em minha cabeça. Um medo repentino tomou conta de mim. Na tela do computador, com a página do processador de texto ainda em branco, um aviso no canto me informava que um novo comentário tinha sido acrescentado no meu blog. Abri o navegador de internet que foi direto para a página do blog. Cliquei no novo comentário. Quando li, senti meus olhos se arregalarem, pois o medo que estava antes se tornava um gélido pavor. Dizia. Hashtag você não está louca, cara Meire. Aceite minha sugestão e escreva sobre a luta de Katniss contra a opressão em Panem. P.S. Lobisomens e vampiros não existem de verdade, mas tem monstros nesse mundo e eles não são nada bonitos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Fechei instintivamente o computador e fui correndo para a sala contar aos meus pais o que havia acabado de acontecer. Eu estava muito assustada, eles me acolheram e me ouviram, mas de fato não entenderam o que estava acontecendo. Para eles tudo não passava do meu excesso de exposição na internet, no blog eu falava também coisas pessoais, e a internet, pesquisando e vendo muitas coisas livremente. E com certeza, para eles, a voz em minha mente era apenas imaginação. Fiquei um pouco irritada com eles por não acreditarem em mim, mas o argumento deles era racional o suficiente para me deixar na dúvida. Pensei em partilhar tudo com Marcos por telefone, mas achei melhor me acalmar sozinha e ir dormir. Meu sono não foi muito tranquilo, como seria de esperar, e os sonhos de medo e da minha reflexão sobre o filme se misturaram num pesadelo continuado. Novamente estava numa floresta, com o arco e flecha armados como Katniss no filme. Dessa vez estava cercada por uivos terríveis vindos da escuridão. Girava ao meu redor apontando para todos os lados, mas sem conseguir prever de que lado viria o ataque. Do alto, como se fosse um sistema de som onipresente no ambiente, veio uma voz que disse, estamos observando você, Mary Pop, você é a nossa esperança. Os monstros finalmente atacaram de todos os lados e eu não conseguia me defender. Eu acordei assustada, suada e ofegante. Era meio da madrugada e eu decidi que iria tirar aquilo da minha cabeça. Comecei a escrever minha crítica do filme Jogos Vorazes. Segui o conselho da voz e escrevi sobre o aspecto da opressão do estado totalitário de Panem sobre o povo e da luta de Katniss para superar os desafios dessa opressão. Os monstros, vampiros ou lobisomens, foram deixados de lado, pois não estavam na história, mas pareciam fazer parte de mim agora. Assim que o texto com a crítica foi postado. O canto da tela. Bipou indicando que havia novo comentário. Hashtag obrigado, Mary. Agora a luta finalmente começou. Meus olhos a regalaram novamente, mas dessa vez estava mais intrigada que assustada. Que luta foi que começou? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Capítulo 3 Somos todos divergentes em algum ponto. A semana seguinte começou meio sem graça. Com o avançar do inverno em nossa cidade, os dias ficaram mais cinzentos e chuvosos. Ao invés de ir para a escola a pé, como de costume, normalmente encontrando Marcos e outros colegas no meio do caminho, meu pai passou a me levar. Os cuidados conosco, filhos, aumentava nesta época de chuvas e um pouco mais de frio. Vítimas comuns de alergias e resfriados, nós temos que nos contentar com os casacos e remédios em excesso, afinal são nossos pais sendo pais. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Espero tenham gostado da história e continuem acompanhando. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho